Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, hoje de novo aqui de um estúdio improvisado na minha casa, mas é bom porque eu sinto que todos vocês estão aqui bem pertinho de mim, aqui em casa, e eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Jornada da Calma a Joana Mau, uma pessoa por quem eu sou apaixonada, normalmente eu falo isso no final do episódio, mas a Joana eu vou falar desde o começo. Ela é designer estratégica, facilitadora criativa, autora de uma ferramenta muito legal que a gente vai conhecer hoje aqui no Jornada da Calma, que é o Clearing Purpose Framework. Sim, vamos falar de propósito claro hoje aqui no Jornada. Joana, seja muito bem-vinda. Nossa, Helena, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com você nesse momento e principalmente pela nossa relação, eu também sou apaixonada por você. Pronto, pronto. Todo mundo faz parte disso, viu gente? Não é exclusivo não, todo mundo está envolvida. A gente vai falar bastante de relacionamento também. Vou contar para todo mundo que eu estava inscrita num curso que a Joana vinha dar aqui em São Paulo sobre liderança criativa e diante de todas as muitas mudanças que a gente teve que enfrentar nas últimas semanas, o curso teve que ser adiado também. A gente não vai poder fazer esse curso presencial agora, mas a gente vai poder falar de liderança e adaptação de mudanças, Jo. Eu queria que você contasse um pouquinho, você não está morando aqui em São Paulo, a gente se conheceu aqui em São Paulo, mas você não está morando aqui em São Paulo e você vinha para cá para fazer esse curso, mas aí tudo mudou. Como é que foi essa avalanche de mudanças também? Nossa, acho que para todo mundo foi uma adaptação a cada dia, né? Eu moro hoje na Dinamarca, eu sou estudante de um curso de liderança empreendedora numa escola que se chama Chaos Pilot e é por isso que eu dou esses workshops, né? Tanto de design de experiência quanto de liderança criativa que era o que você estava inscrita. E eu acho que eu usei muito o conhecimento de liderança criativa para fazer todas essas adaptações, porque desde que a gente planejou esse workshop até a gente adiar as datas deles, a gente fez mudanças em três dias, grandes mudanças em três dias. Então, a gente teve que ser muito aberto e muito líder dessa adaptação aí para deixar todo mundo confortável, principalmente os nossos participantes e os nossos fornecedores. É engraçado o rótulo, o que ele traz por trás, né? Quando eu penso em designer estratégico, eu penso em planejamento, assim. Alguém que vai ter prazos, metas, ó, até segunda-feira isso vai acontecer, até quarta isso daqui tem que acontecer, todo mundo que está colaborando aqui nesse projeto tem que fazer tal entrega até tal dia, uma coisa bem controladora, assim. Só que eu fico vendo você trabalhando e você não trabalha desse jeito. E eu acho que tem uma coisa que essa situação deixou a gente muito de cara, é com quanto a gente faz planos e às vezes as coisas mudam completamente. Como é que a gente traça estratégia sem necessariamente saber o que as coisas, como é que as coisas vão acontecer, como tudo vai rolar? É, você descreveu muito bem a ideia de planejamento, né? Porém, quando a gente pensa em design estratégico, a gente está falando de desenhar maneiras de pensar para que a gente consiga realizar um projeto ou chegar numa solução, né? E quando a gente pensa em projetos e quando a gente pensa em a nossa vontade de fazer e realizar coisas, muitas vezes isso está envolvendo mais gente. Então, o design estratégico, ele serve justamente para a gente criar formas de pensar, principalmente com aquelas pessoas que vão realizar aquele projeto. Então, eu comecei em planejamento estratégico para comunicação, onde a gente tinha que pensar o norte e a direção das coisas e dar o que eu gosto de chamar de eira e beira para o pensamento criativo. E hoje, eu fui para design estratégico justamente porque eu acredito que se a gente organizar a maneira como a gente pensa, a gente vai ter mais flexibilidade, principalmente em momentos de complexidade e de mudança e de adaptação, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, ferramentas de design estratégico servem para a gente combinar a maneira como a gente vai pensar dentro de um projeto. Isso eu acho uma outra coisa curiosa também, porque a gente está tendo que passar por muitas adaptações, só que parece que tinham coisas no mundo já rolando que já estavam preparando a gente para isso de alguma forma, né? Porque quando você está falando de modo de pensar, que a gente tem que pensar como a gente pensa, mas a verdade é essa, né? Entender como é o funcionamento do nosso pensamento para ver como a gente pode agir. E não foi um conhecimento que foi criado agora por conta de isolamento de coronavírus, né? Era uma coisa que já vinha acontecendo há muito tempo, mas eu tenho a impressão que a gente ainda conhece pouco. Eu não sei se talvez aqui no Brasil, ou talvez eu que esteja por fora disso, você tem a impressão que as pessoas ainda têm pouca familiaridade com essas ferramentas? Eu acho que sim. Eu acho que a gente veio de uma estrutura, principalmente organizacional e de trabalho, onde a gente confiava muito, muito no planejamento, né? E onde trazer outras formas de pensar e formas mais filosóficas de entender como a gente se organiza, realmente não estavam no centro da nossa atenção. Só que isso está mudando, né? Como a gente está entrando numa situação de mundo, numa configuração de mundo, que as coisas são muito mais dinâmicas, a gente tem que realmente parar para pensar qual é o ponto de partida do pensamento e dos valores que a gente está colocando para rodar nos nossos projetos e nas nossas organizações, nas nossas equipes, né? Eu, como você, a gente aprendeu muito a maneira como a mente funciona por um conteúdo existencial, né? Dentro do nosso curso na Coexiste, mas hoje eu vejo muitos movimentos de estruturação de projetos e de modos de trabalho, e lá na Escandinávia eu vejo muito isso, a partir, um, do cenário que a gente vive que é dinâmico, então não ter a expectativa de que as coisas não vão mudar, ter sim a expectativa de que as coisas mudam e mudam sempre, então como que a gente se organiza para estar em constante mudança e ser ágil em relação a essa mudança, e dois, colocar valores que tenham a ver com o que a gente realmente quer construir no mundo. Então, quando a gente pensava em um planejamento que pensava dentro das metas da empresa, olhando para a concorrência, olhando para um planejamento anual e objetivos que a gente pré-setava, né? Então a gente pré-seta objetivos antes da gente executar o trabalho, isso não é um planejamento que nem é mais cabível num mundo tão complexo, tampouco eu diria que ele é desejável, porque a gente precisa estar em contato com os nossos clientes, com as pessoas que a gente serve para entender o que elas precisam a cada momento e conseguir se ajustar para isso, mas isso requer um mindset de equipe e de organização novo, né? Onde a gente precisa realmente combinar a maneira com que a gente age, a maneira como a gente pensa e principalmente sobre quais valores a gente age. Então na Escandinávia, por exemplo, é muito comum já a gente ver resultados muito claros de organizações que se desenvolvem a partir da demanda, a partir da necessidade das pessoas, né? O que a gente chama de projetos centrados nas pessoas, que o design thinking e todas essas técnicas de inovação já trazem muito. Então eu diria que sim, no mundo já tem movimentos que estão olhando para isso e que já estão reconhecendo mais valor nisso. Agora eu não sei o quanto a gente vai se aprofundar a ponto de entender quais os valores humanos, inclusive da maneira como a gente estrutura o nosso pensamento. Eu acho que isso sim é uma coisa que a gente tem que olhar como algo novo a ser explorado, né? Então de onde a gente parte enquanto equipe e de que valores a gente parte o que a gente quer sentir, né? Enquanto a gente estrutura e serve aos nossos projetos e aos nossos clientes. Isso eu acho que é uma discussão nova. E eu acho isso da parte filosófica dos negócios e dos empreendimentos estar vindo à tona muito interessante. Quando, enfim, lá no comecinho do Jornada da Calma, é o segundo episódio do Jornada da Calma, são com os fundadores da Coexiste, e o episódio chama Você é Livre para Não Julgar. E muitas vezes eu me pego pensando assim, às vezes quando as coisas mudam muito rápido, você fala, ah, pra onde tá indo? Eu sempre volto pra essa sensação de que, peraí, eu posso observar primeiro e entender o que que tá acontecendo e depois agir. E parecia uma coisa, talvez até na minha cabeça ainda, isso ainda parecia uma coisa assim, ah, são questões existenciais que eu lido pro meu bem-estar individual, assim, uma coisa que é muito desconectada, na verdade, quando você tem uma situação como essa que você entende, na verdade, que tem uma necessidade que é do todo. Tem uma entrega que tem que ser feita e que é uma entrega feita pra todo mundo. E eu acho que a gente tá vivendo um momento, inclusive, de avaliação do que que é essencial, né? Tem até essa conversa na lei, assim, ah, o que que são serviços essenciais, serviços não essenciais, mas pra além disso, eu fico pensando assim, ó, o que que se sustenta? O que que de fato faz sentido existir no mundo como ele é hoje, né? Será que a gente precisa desse serviço? A gente não precisa desse serviço? Ou se a gente quer entregar esse serviço, qual é a forma de entregar esse serviço? Mas eu percebo, Jô, que principalmente por conta de todos esses questionamentos estarem surgindo, talvez pra muita gente, pela primeira vez numa situação como essa que a gente tá vivendo, vem com muito medo. e você organizou numa coluna tal felicidade aqui que saiu na beijinha, um pouco de um passo a passo de como a gente consegue olhar pras coisas pra sentir menos medo ou pra, ok, reconhecer que veio essa sensação, mas não ficar ali desesperado patinando no lugar e um pouco num passo a passo. E você começa com quem tá fazendo parte desse projeto, né? Como é que a gente pode, ok, sabendo que mudanças às vezes geram sensações esquisitas na gente, lidar com isso de uma forma mais otimizada? Ok, que pergunta legal. Voltando à parte filosófica, porque eu acho que isso é um ponto essencial de partida pra gente falar de adaptação e fazer isso com menos medo, né? A gente tem que repensar o que é essencial quando a gente tá trabalhando ou quando a gente tá servindo, né? O que que é essencial? Eu diria que tirar o medo é essencial, né? E sentir coisas que nos motivam a fazer algo que a gente faz pelo outro também é essencial. Durante muito tempo a gente chamou isso de trabalho e de sustento e de eu preciso garantir, né? Enfim, o meu salário, enfim. E eu não tô dizendo que isso não é importante, mas endereçar o motivo pelo qual você faz as coisas pra esse lugar deixa uma parte essencial da gente pra trás, que é a felicidade. E quando a gente serve, quando a gente tá fazendo pelo outro, com o outro e pelo outro, o medo sai e a felicidade entra naturalmente. Então, o que eu até escrevi lá na coluna tem a ver com substitua o tempo e a preocupação que você tem com planejamento por relacionamento. E isso tem a ver com você olhar pra quem você tá fazendo um projeto, pra quem você tá endereçando o teu trabalho e também com quem você tá fazendo isso, né? Porque se você olhar pra necessidade de alguém que você tá atendendo, né? E você oferecer uma solução pra aquela pessoa e estabelecer ali uma conexão significativa, a felicidade vai vir. E dessa conexão sai qualquer sensação de medo também, porque você consegue entender porque que você tá ali, né? Os julgamentos saem. se você faz isso junto com pessoas, então, olhando pro potencial das pessoas na entrega dessa solução, aí não é mais sobre adaptação, sobre resultados, sobre conseguir fazer a mudança, é sobre que valores a gente tá entregando pras pessoas juntos, né? E aí, um valor maior se acende, que é o valor do servir e é o valor da felicidade que tem por detrás de servir e ser significativo pro outro. E eu acho essa uma conversa extremamente filosófica porque isso tá ligado intimamente à visão de propósito que a gente pode ter numa situação como essa, né? Então, se antes, e eu sempre falo, tentar encontrar o seu propósito vai tornar achá-lo mais difícil, né? Se você, se antes a gente tava procurando por um propósito em cima das coisas que importavam pra gente, agora é um momento que fica muito claro que você pode agir com um propósito extremamente significativo quando você tá ali à disposição pro que é prioritário pro outro, né? E a gente tá exatamente nesse momento onde a gente pode fazer muito uns pelos outros e esse fazer, esse reconhecimento de que a gente pode fazer juntos uns pelos outros enche o coração da gente de um sentido que eu chamo de propósito. Pra mim dá um conforto muito grande ouvir você falar de propósito desse jeito porque era uma das palavras que eu tinha brigado fazia um pouco de tempo atrás, sabe? Você fala, ai meu Deus, tá todo mundo assim, ah não, meu propósito é esse, meu propósito é aquele, meu propósito é... Propositite que eu chamo. Como chama? Propositite. Propositite, exato, uma inflamação em busca de um propósito e fica aparecendo e às vezes algumas pessoas até comentaram assim, ah, agora com Jornada da Calma você encontrou o seu propósito e é engraçado porque de certa forma eu senti que eu encontrei uma forma de comunicação e de ajuda pras pessoas que é muito legal, mas eu fiquei pensando, então agora todo mundo vai ter que ter um podcast entrevistando, pensadores e enfim, mestres, gurus pra poder achar o seu propósito, então se a pessoa tá fazendo a contabilidade da empresa ela não vai ter um propósito, ah, porque contabilidade é pior do que gastronomia, se você tá servindo comida então você pode ter um propósito se você tá consertando o cabo da internet não tanto e até isso eu tenho visto um movimento que eu tenho achado muito bonito de reconhecimento de todas as pessoas que nos servem a gente passa muito batido assim, né pela pessoa que tira o lixo da sua rua pela pessoa que trabalha na manutenção do cabo de energia pra ter energia na sua casa pela pessoa que repõe o produto na prateleira do supermercado assim, sabe eu acho que esse reconhecimento que eu tenho sentido que um pouco esse momento de crise tem trazido também da gente olhar pra todo mundo que nos serve e olhar também pra qual que é a nossa função como é que eu ajudo o que eu posso fazer como eu posso fazer isso parece que traz qual é o sentido mesmo, né porque as coisas existem por um sentido ninguém faz nada a troco de nada tem um sentido mas que eu acho que a gente perde e quando a gente encontra ele de novo aí a gente parece que pode usar a palavra propósito sem cara de sem cara de uma busca vazia eu tenho essa impressão sem dúvida sem dúvida eu costumo dizer que todos nós temos exatamente o mesmo propósito nós só temos contextos diferentes onde a gente exerce isso e é exatamente esse propósito que você descreveu essa interconexão ou relacionamento ou estar aqui um pelo outro e não ignorar a importância que a gente tem um na vida do outro né seja repondo alguma coisa na prateleira sendo fazendo uma conta na contabilidade ou seja gravando esse podcast a gente tem uma importância inquestionável um na vida do outro e curtir essa interdependência é que dá senso de propósito se apropriar disso e usufruir das sensações que vem do seu servir é que dá o senso de propósito o contexto que você vai fazer isso não importa muito porque se você fizer isso dentro do escritório né no seu no seu trabalho que talvez você há um tempo atrás estivesse questionando mas se você reconhecer que lá dentro do escritório você tem importância e isso não é questionável e a sua importância não é sobre as coisas que você faz é sobre pra quem você faz né aí achar o seu propósito dentro de você é natural porque isso é uma coisa da nossa natureza né então encontrar um propósito pra cada pessoa seria uma crueldade agora reconhecer que todos nós já temos um propósito que é essa interconexão e usufruir disso em cada atividade que a gente faz e não e não ter distinção nisso em termos de atividade né a gente pode estar fazendo a coisa mais simples né que é arrumando uma mesa de café até a coisa mais complexa de repente que é pensando num novo projeto que envolve muito investimento se a gente vai fazendo com vistas a quem a gente tá fazendo e botando pra rodar os nossos melhores sentimentos o nosso amor e a nossa gratidão por estar podendo servir a sensação de propósito ela é natural por isso que o framework chama clareamento né e não encontrar ou buscar ou definir propósito né mas clarear fica claro fica claro e fica fica gostoso a sensação é essa assim sabe que que traz um sossego no coração e uma me veio a palavra esperança mas não sei se é se é a palavra ideal mas acho que sim um otimismo pra não importa qual vai ser o tamanho da bucha que a gente vai ter que encontrar entendeu e são buchas grandes assim quando quando a gente estava conversando sobre a coluna tal felicidade você comentou comigo de uma reunião que você ajudou a mediar de pessoas que enfim estavam buscando soluções líderes tentando achar uma forma de como agir nesse momento pensando nas pessoas mais vulneráveis que a gente tem aqui no Brasil por exemplo e eu fiquei feliz de pensar que as pessoas num momento tão difícil tão se unindo e tentando pensar assim ó como é que a gente pode inclusive a partir da reunião começando do como a gente faz uma reunião que a gente consiga se escutar e se ajudar que é o oposto do que normalmente a gente faz numa reunião né que é como eu consigo sair daqui é falando ai que bom cumpri meu papel ganhei uma estrelinha eu e o que aconteceu com os outros não importa como foi essa reunião eu acho que a coisa mais interessante dessa reunião era justamente essa esse ponto em comum que todos tinham de eu estou aqui pra oferecer algo né então nisso o propósito já tá claro quando a gente troca o eu quero algo dessa reunião ou eu quero algo desse trabalho né por eu quero oferecer algo através desse trabalho eu quero oferecer algo através dessa reunião tudo fica mais fácil porque a gente entra num fluxo de abundância então nessa reunião eram aproximadamente 20 representantes da sociedade civil dentre eles médicos pessoas que já tem trabalho com comunidades vulneráveis do terceiro setor etc a gente começou a reunião entendendo quais eram os recursos e os potenciais que cada um trazia o que cada um tinha pra oferecer e a partir daí pensar em alternativas é muito abundante a gente teve não centenas mas quase centenas de ideias ali em duas horas né então por quê? porque a gente já tava sabendo o que cada um tem pra oferecer e essa é a coisa mais legal quando a gente estabelece um propósito claro que é eu tô aqui pra ser um elo forte nessa interconexão e nessa interdependência que a gente tem e eu sou tanto grato por receber quanto por oferecer né então eu acho que essa essa reunião deixou muito claro qual é o potencial que a gente tem quando a gente começa sabendo o que a gente tem pra oferecer quando quando a gente pensa em oferecer eu fiquei pensando justamente nesse papel de liderança que quando a gente conversou a primeira vez sobre o workshop ainda não tinha nenhum material de divulgação mas eu já fiquei com a pulga atrás da orelha falando peraí eu acho que eu quero fazer esse workshop aqui você descreveu um líder absolutamente diferente da ideia que eu tinha de líder e eu fiquei pensando o quanto tinha na minha cabeça uma ideia antiga assim ah de um líder é uma pessoa talvez com mais experiência que passou por muitas situações no passado que levaram a ela até essa posição de liderança e o meu líder tá acima de mim então eu sou liderado eu tô abaixo se eu sou líder de alguém eu tô acima de alguém aí os meus liderados estão abaixo e aí você falou não todos nós somos líderes e aí eu fiquei calma peraí calma todo mundo é líder como? e como assim aí se todo mundo vai liderar e aí como é que como é que as coisas vão andar assim sabe? só que eu fiquei pensando que nesse lugar em que você sabe o que você oferece você tem uma postura que é é sua que vai mais pra frente assim você dá um passo a frente e fala pode contar comigo eu tô aqui e eu faço isso é assim que é um líder o que que é um líder Jo? Existem mais de 340 definições do que é um líder mas o líder que eu trago o líder que eu trago pra dentro das coisas que eu trabalho das facilitações que eu faço é o líder situacional o que que é o líder situacional? é aquele líder que se compromete com a resolução de uma situação dentro de um contexto com a resolução de algo que tá ali se manifestando por uma determinada uma determinada ocasião como essa que a gente tá passando e a única intenção do líder é solucionar aquilo então não é um líder que foi nomeado líder ou foi ou foi reconhecido como líder pelas conquistas que ele fez no passado mas é um líder que se compromete com uma situação presente pra resolução dela no futuro dentro do futuro então saber o que você pode oferecer é fundamental só que nessa liderança mais fundamental ainda é a autoliderança então como você vai liderar a si mesmo pra olhar pra uma situação e por mais amedrontadora que ela pareça você encontrar tanto maneiras de engajar outras pessoas quanto maneiras de navegar naquela situação pra solucioná-la então por isso a criatividade é um valor importante aí porque você vai ter que encontrar novas formas de solucionar as coisas porque nenhuma situação é igual a outra então um líder criativo ele é um líder situacional ele olha pra uma situação e ele se prontifica a resolver aquela situação e essa essa prontificação faz com que ele consiga ter uma visão e também uma maneira de comunicar e engajar mais pessoas pra resolver aquilo porque ele não faz isso sozinho então é isso que eu chamo de líder e pra uma situação complexa ou pra uma situação de adaptação de verdade o rótulo não adianta nada é um líder que sabe liderar a si mesmo ou seja tem vontade de resolver uma situação e como usar os seus melhores potenciais pra isso e também é capaz de engajar as pessoas eu tenho uma sensação que é uma postura menos reativa do que a gente tá acostumado eu tenho eu tenho observado isso assim que às vezes a gente não tem recursos pra lidar seja com as nossas emoções ou com as sensações que surgem então acontece alguma coisa a gente reage meio sem pensar meio sem decidir como a gente quer reagir mas você só reage e às vezes uma pessoa até que tá numa posição de tomar decisões em nome de um grupo enfim decidir por uma situação geral às vezes também é uma pessoa que tá reagindo só às situações e quando você fala isso da gente se autoliderar começando olhando pra gente mesmo e vendo o que a gente vai o que a gente quer entregar ou como a gente vai agir ou qual é a sensação que a gente quer colocar também pra circular aí no mundo eu tenho a impressão que é uma postura menos reativa que a gente vai ter mais poder de escolha também no final não é? sem dúvida e eu acho que a maneira isso tudo que você falou a maneira como a gente consegue fazer isso na prática é tendo uma postura de aprendizado né porque se a gente tem uma postura de abertura né que é o que a postura de aprendizado nos oferece a gente olha pra cada situação como uma situação a ser aprendida né onde a gente não tem pré-soluções definidas porque a gente não tem né então a gente simplesmente porque a gente não tem mas ter consciência de que a gente não tem e agir com a consciência de que a gente não tem nos permite entrar num estado de aprendizado que é fundamental pra liderança de uma situação e fundamental pra gente encontrar os melhores valores de autoliderança dentro da gente porque se entrar num lugar cobrança auto julgamento certo ou errado etc o medo vai tomar conta da gente agora se a gente entrar numa postura de ok nunca vi essa situação antes e vou aprender sobre isso então preciso observar preciso ter uma pergunta em relação a essa situação preciso elaborar uma pergunta preciso fazer reflexões conversar com mais pessoas engajar as pessoas certas etc a gente entra numa postura de aprendizado e aí tudo que você vai fazer tem tanto a sensação de aprendizado como também você vai observar os resultados com curiosidade né e não com e não com uma severidade de acertar e de estar certo e de ser melhor enfim e aí a gente começa a entrar no que a gente eu acredito que a gente sempre sempre sonhou que é uma era de colaboração né como estamos todos aprendendo estamos colaborando né quando a gente está focado em estar certo em um ser melhor que o outro aí a competição é inevitável mas nesse processo de liderança situacional e aprendizado realmente não tem como não colaborar é o único caminho que a gente tem para conseguir encontrar uma solução juntos me deu um sossego assim eu tenho algumas pessoas têm me procurado agora por conta dessa situação pedindo um texto um posicionamento e aí o que que o que a gente tem que fazer nesse momento o que que a gente tem que fazer para manter a calma e eu fico pensando assim eu não tenho uma resposta pronta gente agora e não tenho mesmo a verdade é que eu não tenho que eu não sei que eu estou observando mas eu percebi que às vezes o conhecimento de que eu não sei se eu não olho isso como uma oportunidade às vezes aí aí eu travei também então eu falo não sei de nada então agora aí eu fico inútil aí não dá para contar comigo porque eu estou só questionando a minha função o meu valor qual é o meu papel quando na verdade eu posso considerar uma pergunta como que ela é uma pergunta é um caminho para uma resposta e que bom que a gente pode fazer perguntas exatamente e dizer que não sabe não é afirmar que não vai saber né eu acho então dizer que não sabe é o primeiro passo para você fazer uma pergunta e dizer que não sabe para se omitir de encontrar uma solução se resguardar de empreender uma solução não é não é estar aberto né então acho que super importante o que você está falando porque primeiro a gente não sabe porque a gente não sabe não sabe mesmo mas aí a gente entra numa postura ativa de observação e e fazer perguntas é importantíssimo saber fazer reflexão né então o que que eu estou vendo o que que eu estou sentindo o que que é fato o que que é emoção separar o que que é o que são as situações do contexto né e como que a gente pode olhar para as situações do contexto quais quais as situações do contexto estão inferindo sobre algo que precisa ser resolvido agora enfim tudo isso ajuda a gente a a observação ao exercício da observação e quando a gente está trabalhando em equipe combinar como a gente vai fazer a observação então quais perguntas a gente vai responder em qual ordem né e como que a gente vai conversar sobre sobre o que a gente está observando também é importantíssimo porque quando a gente não sabe é fácil a gente também cair em opiniões e querer ouvir opiniões né e aí tem uma outra coisa que a gente precisa é começar a se reeducar começar a se adaptar que é a gente vai observar sobre as mesmas perguntas e a gente vai começar a distinguir fatos do que a gente pensa sobre os fatos das nossas opiniões sobre os fatos pra gente conseguir trabalhar juntos em cima de fatos numa matéria recente na Vejinha falando sobre sobre saúde mental justamente nessa fase eu conversei com um neurocientista que falou que a que a ansiedade que a gente está sentindo não necessariamente tem a ver com os recursos disponíveis mas com a nossa percepção dos recursos e eu fiquei pensando nisso assim ó o quanto a gente ter consciência sobre qual é a nossa percepção sobre os fatos também vai conseguir fazer com que a gente entre em contato mesmo né porque tem tem recursos disponíveis tem coisas que a gente pode fazer e eu acho que a criatividade tem muito a ver com com isso né esse olhar curioso pra falar tá agora aqui uma coisa meio uma Giver mesmo né agora aqui com esse palito de fósforo e esse clipes o que que eu posso fazer alguma coisa eu posso fazer deixa eu ver só que isso fica muito mais fácil junto todas as vezes que eu me sinto emperrada às vezes eu percebo que aí eu tô achando que eu não posso contar com ninguém nem que seja pra fazer perguntas e a sensação sempre que eu tenho conversando com você é que eu tenho apoio pra fazer perguntas junto que você tá mais acostumada talvez até do que eu em fazer perguntas em lidar com agora eu não sei mas vamos ver o que que dá pra saber agora agora eu sabia isso mas agora mudou então tá bom então agora mudou isso é enfim muito bom e é enfim eu sou muito grata de ter você tão perto assim na minha vida pra gente poder fazer tantas perguntas mas eu sei que você tá se disponibilizando também pra que mais pessoas possam ficar perto de você e também ter esse apoio pra fazer perguntas onde a gente te encontra Jo? Ah legal primeiro nossa eu eu é que agradeço é muito é muito legal oferecer essas ferramentas estratégicas porque eu fico perto do que as pessoas pensam e isso isso é muito gratificante sem dúvida dá pra gente repensar potenciais e recursos sempre né uma coisa uma coisa que eu costumo sempre olhar é assim tudo está disponível mas nem sempre a gente torna aquilo acessível né então recursos principalmente nesse momento que a gente fez uma reclusão aí que tá todo mundo confinado os recursos principalmente aqueles intangíveis eles não foram confinados né então conhecimento habilidades a nossa capacidade de ser criativo etc isso tudo tá disponível agora a gente tem que se abrir pra deixar isso acessível pra gente e pros outros né e eu acho que a internet e as plataformas digitais são meios maravilhosos de fazer isso então respondendo a sua pergunta a gente tá acessível no instagram arroba clearpurpose.global e em breve espero que até o final de abril esse mesmo endereço clearpurpose.global vai ser a nossa plataforma digital pra que as pessoas possam acessar o que a gente tá oferecendo em formato de framework de clareamento de propósito ou ferramentas de clareamento de propósito que bom que bom é uma excelente notícia no instagram são pílulas que a gente tem ali que já abrem a cabeça tanto e abrem o coração também e que bom que isso agora também em breve finalzinho de abril vamos ver é o plano a gente sabe que eles às vezes mudam os planos mas tudo bem mas é muito bom que isso começo de abril mas com todas as mudanças foi pro final de abril e o instagram ele tá focado em oferecer serviços de clareamento então tudo que a gente vai oferecer lá são coisas pra já pegar e colocar a mão na massa muito legal eu termino esse jornada da calma mais motivada e mais confiante só de que a gente pode fazer coisas que a gente pode entregar coisas pro mundo e que a gente vai fazer isso juntos mesmo que talvez agora seja um do lado da telinha daí outro do lado da telinha aqui mas a gente se conecta e fica junto queria agradecer muito Joana muito mesmo a sua presença aqui obrigada eu é que agradeço isso que a gente tá fazendo aqui sem dúvida é um exemplo do que fazer juntos eu queria agradecer também aos ouvintes de terem ficado com a gente e vamos ficar juntos em pensamento com ferramentas e com vontade de servir obrigada Helena obrigada obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma de segunda-feira conta pra gente como você tá a gente tá junto lidando com tudo que tá acontecendo sem deixar nada guardado a gente vai usar tudo disponível pra poder fazer o nosso melhor entregar o nosso melhor e fazer desse mundo um lugar mais calmo e mais útil também a gente vai fazer isso juntos obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda aqui da minha casa tá bom? tchau tchau